Pra trás da seca, com a 12, dois tiros na mão. É uma no colete ou uma no peito? Engadamento. Pior falando em cara, mano, peguei a MK14 agora no jogo passado, gostei, viu? Boa, eu não peguei ela ainda não. Nossa, mano. Sério, mano, eu achei muito ruim quando eu peguei, é uma SKS mais fraca. Nossa, mano, não, tem, nossa, acertei, eu não errei nem um tiro com ela quase, tipo, dos caras correndo, eu achei a, sei lá, a bullet dela. Não, tá, mas aí é você, não é a... Não, 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 é o a... Não, se fosse de SKS provavelmente eu erraria, tá ligado? É isso que eu quis dizer, não sei. Mas ela é o que, ela é... Sim, eu vou cair na direitinha aqui. As germinadas dos lados são boas. Germinadas. Germinadas. Nós temos aqui patife... Eu vou cair nas casinhas perto do mar aqui, não, prédio nunca cai, sempre dá merda. Eu tô do lado das caras. Ah, não tem ninguém aqui, viu? Eu tô olhando, não tem ninguém. Ah, não, tem um squad, tem um squad, mas eles estão indo pro hospital. Então eu vou cair longe aqui, vou cair nessas casinhas. Olha, a germinada é aquelas casas que dividem parede, tá ligado? Eu sei, quem não sabe é o Alan. Ah, porra, velho. É, eu, assim, eu conheço o termo, mas não sabia exatamente o que significava, mano. Arquiteto, patife... Porra, pessoal, eu sou um cara estudado aí. Inclusive, se eu for mudar, não pode ser uma casa germinada, né? Porque não pode estar dividindo parede, senão eu vou ser expulso, mano. Nossa, achei uma foice, graças a Deus. Ô, louco, agora vai, hein? Achei que ia terminar o jogo sem a foice. Tá vencida a partida. Melhor player de foice do Brasil, velho. Ó, tem colete dois aqui onde eu tô. Nossa, me chila um e smoke, velho, eu não quero mais nada. Achei a carzinha. Eu, louco. Olha, esse seu mic fica sempre aberto, mano. Depois tem que diminuir um pouquinho a sense aí. O meu? É, aqui no Discord. E agora? Não, não. Tô só soldando... É, eu tô até passando frio aqui com o seu ar-condicionado, olha aí, pra você ter noção. É o computador, mano. Até esquentou aqui o meu quarto. É o computador. Ele tem a ventoinha de aspirador de pó, que é pra não aquecer o processador. Ah, é pra isso que serve. É, ué. É nos containers? O que, os tiros? É, container e hospital. Meu irmão do céu. É, mas tô comendo esses caras do hospital correr pra cá, viu? Eu caí na casa do falência. Não tem nada. É geminada, não é germinada. Ah, mano, sei lá, velho. Geminada, mano. Eu não sei, velho. Eu não sei nada. Germinada. Germinada é cheio de germes, né, mano? Isso, isso. Isso, isso, né? É isso mesmo. E ela geme muito? Nossa, leve. Não, geme nada, mano. Ela é germinada. Eu não vi essa Vino, viado. Tem 5 M16 nas casas que eu tô aqui. Eu tô de 12, dois tiros e uma foice. Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Tá acontecendo. Tá acontecendo, gente. Nada melhor que cair no topo do freio da base militar e não ter nenhuma pistola, né? Não é bom isso. Ah, ninguém se liga, mano. Ah, foda-se. Ai, caralho. Eu também tô só uma miséria nessa partida aqui, Jesus. Ah, eu vou lá dar um abraço no Alan, porque aqui tá foda. Ah, mano. Eu já venho nas casinhas, porque essas casinhas aqui eu sei que sempre vai ter no mínimo 15 armas. Pegando uma 4X eu já tô de boa, mano. Nossa, eu pegar qualquer coisa que não cuspa, um monte de chumbo. Pra mim tá ótimo. Porque eu só tô de 12. Puta, achei besta. Mentira. Agora vai, hein. Agora vai. Eu vou lá coala, mano. Cadê as armadas? Porra, acho que eu esqueci de looter alguma casa, mano. Eu não sei, mano. Eu não lembro qual casa. Alguma dessas casas, mas pra lá. Muito obrigado, viu? A paz de Cristo pra você. Maldito. Já dá. Caralho, essa foi perto, hein. Foi o Ale, mano. É alguma... É que eu não lembro qual casa exatamente que foi, caralho. Foi alguma casa aí, mano. Agora que você tá full loot, você pode procurar, né? Tô brincando. Ó, achei uma M4 aqui, ó. Graças a Deus. Cadê? Cadê? Eu dropei uma escar aqui. Cadê? Cadê? Ainda te dropo 60 balas aqui, ó. Porque hoje eu tô bem bacana, mano. Não gosto dessa porta aqui. Eu vou arrombar ela. Tá em cima? Uhum. Cadê? Cadê? Ali, ó. Puta vida, que loot nojento. Nossa, eu tô com 4 kits, mano. Isso é um anjo, ó. Eu só tô sem mira, viu? Ó, cuidado, viu, mano? Os caras do hospital podem começar a descer pra cá, mano. Colete dois aqui, viu? Quem quiser. É, eu não tenho. Depois eu pego. Achei uma SKS pra quem quiser. Olha, eu troco por uma K, assim, mano. Tô com a K aqui. Mas eu não tenho mira também. Não vai adiantar muito. Onde você tá, Funk? Vem daí. Você tem a K? Você gosta de a K ou não? Eu tô com a... Eu tô com a SKR. Opa, achei um 4X. Cadê a SKS? Tá aí no chão. Aqui, esse? Embaixo, embaixo, embaixo. Vou dropar uma K, se alguém quiser. Show! Show! Se ninguém quiser, eu aceito ela, mano. Não, não, não. Não, não, não. Eu entendi em todas as salas. A última é que tava a SKS. SKS. Opa! Quem foi? E aí, velho? Não sei. A porta da desgraça. Foi o Alê? Acabou de matar uma porta ali. Fechou na minha cara, eu meto bala. Nossa, vocês já lutearam tudo aqui, parça. Ou alguém luteou, mano. Foi vocês? Talvez. Foi, foi. O Alan caiu aí. Extended quick draw. Tá, mano. Se alguém achar qualquer mira, eu não recusaria. Não tô com nenhuma mira. Eu deixei uma pra trás ali, só que eu não sei qual casa. É, então, né? Agora você sabe como eu me sinto, né, Alê? Ó, um carro aqui. Tem um carro aqui. Tem um carro aqui. Vou meter bala. Foi bem. Tomou um. Tomou um, hein? Parou, parou. Desceram lá na escola. Tô tirando aqui. Ai, ai. Tô levando tiro de outro lado, parece. É das janelas da escola, lá em cima, provavelmente. Da escola ou do hospital? É um hospital de medicina. Tá, tá bom, né? Tá, eles foram pro hospital mesmo, ficaram lá. É um hospital de medicina. Exatamente. É um hospital de educação, Alô? Medicinal. Você vai ganhar a chabu um dia na M4 também, não recusaria. Ah, lá tem uma mira 2x, eu acho que a gente pode negociar. O que que você tem aí? Vamos fazer um escambo aqui. O Scambers. Ah, já vi o cara, tá na janela mesmo. Qual janela, qual janela? A janela da full direita do segundo andar. Eu já tô com 60 balas de 12 aqui, não tem nada pra pegar, eu vou pegando as balas da 12. Tirou a cara, tirou a cara. Acho que não é uma bundinha, Alá. Pode pegar, meu filho. Depois me dá a bundinha que eu... Que? ...quê é feliz, né? Não, porra. O que? O que? Pode deixar. É, eu tô com mira aqui pra você, meu lindo. Ai, ai. É, os caras de lá. Ai. Manda aí, manda aí que eu vou matar esse filho da puta, mano. Manda essa porra, obrigado. Adoro, não sei o que você gosta dessa. Nossa, derrubei. Nice. É o cara que tava atirando? Isso. Tem mais um ali, ó, passando embaixo, entrando no prédio agora. Eu tô com mira 2, só não vou enxergar muito. Ele vai subir, ele vai subir pra restar o colega. Então já prepara. Ô, colega. Pô, só queria uma mira, né? Ó, ele tá lá, ele tá lá. Janela na direita, no meio. A gente não tem mira, a gente não tem mira. É, eu não vou enxergar muito, não. Peraí, peraí, eu te passo o 2x aqui, cheguei. Não, eu tô com uma 2x, mas... A 2x é igual tá sem mira, né? É, igual tá sem mira, exatamente. O Alan adora a 2x. Eu adoro essa merda. Ó, apareceu na janela de novo. Na mesma janela? Mesma janela, mesma janela. Passou correndo, né? Não sei se eles vão mudar agora. Caramba, o jogo tá lagando muito, viado. Isso aí, vocês? Sou eu, sou eu. Tinha no carro, mano. Vou explodir aquela porra, vai se fuder, velho. Bora. Regaça, garoto! Capa 3. Mano do céu, eu vou chorar, mano. Caralho, velho. Aquele carro tá reforçado, viu? Quando o Alan acha uma arma nesse jogo, eu sinto quando eu tô procurando uma camiseta na minha gaveta de roupa e eu não acho. Aí eu falo pra minha mãe, mãe, não tá lá. Ela fala, tá. Ela fala, se tiver aí eu vou fazer... Se tiver, eu vou fazer você engolir essa camiseta. Olha, tá a mesma janela, a mesma janela. Ela abre o armário e a gaveta tá lá, né? A gaveta não. Abre a janela, fala. Abre a janela, que? Pô, velho, tô concentrado no jogo aqui, velho. Olha, a primeira gaveta que ela abre tá lá. Tá, sempre assim. É sempre assim mesmo, tomar no cu. Eu me sinto assim. Ó, tem um cara na árvore na direita do prédio. Mano, eu já rodei todas as casas dessa cidade. Eu não tenho mira longa, é, então. Eu tô zoado aqui. Tá, senta. Bom, é a árvore na direita do prédio. Vocês estão ligados. Acertei o cara. Boa, faz teu nome aqui. Choque chegando. Felizmente eu não posso ajudar, não. A gente vai ter que correr pra esses caras? Vai. Ah, puta, pera que não é pra eles não. A gente tem que correr pro E. Desisto. Eu vou com essa arma mesmo, 30 balas, foda-se. Que arma que você... Ué, você não pegou esse carro com um monte de bala? Ah, tinha 60, mas aí eu já gastei metade, né? Por quê? Atirando no carro lá na hora que eles vieram. Ah, tá. Derrubei o cara. Obrigado, Ale. Eu fiquei em você. Pera, vou fazer um pezinho. Ah, aí foi. Ô, não me deixe aqui, hein? Não me deixe só. Ele tá trabalhando sozinho lá, né? Caralho. Ale é muito velha. Tem o lendo do escuro. Dos fantasmas da minha... As avós. Bom, agora pelo menos esses caras não podem dali. Eu já tô correndo pra zona. Ai, ai, ai. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. 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 Eu derrubo uns três caras diferentes do squad deles, mano. É o mesmo cara sempre. É, o mesmo cara eu tô derrubando sempre, mano. Não, era outro que você derrubou. Não, eu derrubei dois diferentes agora. A não ser que eles tenham revivido, maluco. Ah, tá perto da gente, não sei. Pensei que tá mó... Puta, tem os caras dos containers agora, né? Tá aberto aqui. Quem já veio ter aqui, mano? O Ale. Caralho, Ale. Você veio fazer uma visita minuciosa na cidade, hein? Pergunta se você achou alguma coisa. Olha o cara atrás de você, Ale. Era mesmo? Sim, sim, sim. Pô, eu pensei que era troll, mano. Do nada. Eu pensei que ele tava falando de mim. Eu pensei que ele tava falando de mim. Deixa eu lutear ele, por favor. Não, não, não. Deixa eu checar aqui o que ele tem, mano. Ô, deixa eu pegar uma mira, por favor. Por favor. Tá, mano, agora eu vou... Tem um 8x aí, ó. Um deles morreu, tá? Alguém vai pegar 8 ou não? Pessoal, para de... Meu Deus! Meu Deus! Que que eu... Os caras tão pegando tudo. Olha, Alá, vem cá, Alá, bunda, bunda, bunda. Filha da puta! Alê, eu te dou. Que que você quer? Cadê? Cadê? Aí. Que que você quer, Alê? Fala, que que eu peguei que você quer? Cara, um beijo. Vai, fala. Quem que você quer, caralho? 155,56, tem? Tenho, tô. 60 aqui, ó. Obrigado. Te amo. Nossa, aí não fui eu que eu roubei, não. Eu vou dar TK. Ah, ô, Alô, Alô. Eu vou dar TK. Eu tenho, eu tenho também. Segura aí, 60 aí, ó. Eu vou dar TK. Desgraça. Vou botar minha lista, posso? Tem três vivos dos malucos ainda, hein. Tá, você matou um. Pegou dois X aí? Não, esse cara caiu direto, não é. Esse cara caiu direto, não é. Esse cara caiu direto, não. O fora seus caras... Não, não, esse é outro, esse é outro. Nossa, eu salvei o Toba do Alan agora, mano. Não, como assim? Eu tava atrás do muro, mano. O cara não tava atrás de mim, ele tava atrás do muro, mano. Não, mas ele tava te seguindo. Ele ia te enrabar. Ó, o Miral morreu. É o cara que você derrubou, ó, Funk. É, morreu mesmo. Então morreu dois, mano. Morreu, morreu. Mas não apareceu aqui o feed pra mim. Não, provavelmente ele morreu pro círculo depois de levantarem ele. Tem, tem, tem um moti... Então isso quer dizer que eles vão sair de lá sem o Magic Kit, né? É, provavelmente. É, eles tão full na merda. Eu tô mirado, dando umas miradas lá. Vi, 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 vi. O cara tá mirando a gente. Ahn... 210, 210, os dois. Deitado, deitado, deitado. Tá, 210. Então bem longe, pelo visto. Bem longe, mano. Derrubei um, derrubei um. Eu sou um cara tão esperançoso. Eu tô com todos os acessórios da Kar98 e não achei a arma ainda. Matou? Não, tá quase morto. Ai, tá quase morto, mano. Dei três tiros nele no chão, velho. Tá os dois ali. Boa, morreu, morreu. Tem só mais um. Boa. Era esses caras aí, certeza. Sim, sim, sim. É o Deep Blue. Foi o primeiro que você derrubou. Tá atrás da caixa d'água. Da torre. Não sei se é uma caixa d'água, mas é uma torre lá. Tá, beleza. Você quer tomar uma bala, né? Você quer tomar uma bala, né? O cara vai tomar. Vamos embora. Tá má? Pô, quer um check aquele cara, hein, mano? Você quer tomar uma balinha? Eu tô procurando carro, eu tô procurando carro. Se você me deixar, ele dá pra ir de boa. Tá, a gente tá... É, fora que tem mais um. A gente tem que matar aquele cara, velho. Opa. Nossa, tô sendo... Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Foi os containers, né? É a impressão minha. É aqui, cara. É aqui, é aqui. Motei as duplas. Motei os dois. Show. Motei os dois só? Pô. Motei os dois. Vai, você pode até lutear dessa vez. Tão ali na... Tão ali na direita, ali, ó. Sobrou algum? Em cima. Em cima, na direita, ali, ó. Tem cara? Não. O loot do cara que eu matei os dois ali, lá em cima do lado direito. Lá em cima. É mentira, pô. Que lixo, né, mano? Pensador. Tem SKS aqui. 2x. Eu tô com 5 kit, mano. Eu tô com 5 kit. Tem o red dot. Ah, tinha cara aqui ainda. O Nilo tem alguma coisa aí pra mim? Não deu tempo, mano. A hora que eu vi, eu já tava arrebentando os dois, que a habilidade aqui é suprema. Ah, sim. E o maluco lá atrás, mano. Eu tô mirado. Eu tô dando umas miradas, mas não vejo. Foi cagada mesmo, foda-se. Tá, uma má notícia aqui, oficialmente, não tem carro, pessoal. Tá, mas a gente pode ir a pé, né? Não, a gente tá tranquilo. É, já tá fechando. Eu já tô correndo, velho. Ah, não. Tá perto, verdade. Eu tô do lado. Mas começou. Ah, então tá nice. Bom, o cara vai morrer com o gaso, aquele lá. Sempre bom ficar dando umas olhadinhas. Não há cartas. Alguém ainda precisa de mira? Eu preciso. Se tiver uma 4 sobrando, eu aceitaria. Tá, mas mirinha básica não, né? Não, não, não. Tô de boa. É, 4 ou 8 eu também topo. Topo, topo, topo porque não. Ale, você vai disputar a ESL na Alemanha? Cara, meu filho, se eu tivesse skill pra isso, eu seria uma pessoa muito feliz, mano. Onde você não tem, não? Queria, eu quero, mas sou muito ruim, velho. Cara, eu tô longe pra caralho, mano. Eu votaria. Eu torceria. Cuidado desse gas. Você torceria pra mim? Ale, Alan, Patriota e Technosh. GG. Caralho. Rapaz, Technosh ia carregar nós. Ou eu, Alan, né? Alan e Technosh. Eu não. Mano, aquilo lá do outro lado do rio é um carro. Ou não? Não, mano. Mas o safe tá perto aqui, velho. Ah, coisa de uns 20, 30 quilômetros, né? Não, eu tô no safe, né? Eu e o Alan estamos safe aqui. O funk também. Ó, tem um squad. Tem um squad 15 graus. Um squad 15 graus. Do outro lado? Do outro lado do rio. Andando em cima do morro. No meu lado esquerdo aqui, ó. Ah, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. Não tô, não tô vendo. É no morrinho, um pouquinho pra sua esquerda, Alan. Ah, tô vendo, tô vendo. Um pouquinho pra sua esquerda, Alan. Pra esquerda, Alan. Pra esquerda, pra esquerda. Quero engajar, vamos engajar? Vamos, vamos. É, eu engajaria se eu visse. Na esquerda, Alan. É 330, o nosso. 330, o nosso. Olha lá. Ah, bem, nossa. Bem na esquerda. É porque era 15 graus do... Do Alê. Eles pararam na casa de mijo, lá. Ó, tá na casa de mijo. Ó, não, tirou, pôs a cara. Mirou, velho. O maluco é farajoso. Acertei. Eu não tô vendo. Ele deitou, o choque vai lamber, né? Eu deitei um. Falta outro, falta amigo dele lá. Acertei um. Caralho, mano. O cara pula os tiros como... Boa. Caiu dois. E um lá no topo, lá na esquerda. É, tá no nosso N ali, atrás da árvore. Tá correndo ainda. Tomou, tomou um. A pedra tá safe. Morto, 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 morto. Nossa, o maluco foi cuspindo. Onde é que tá outro maluco? Tava um pouco mais pra cima. Eu errei todos os tiros, mano. Será que vale a pena até lá, mano? Eu acho que vale. Não, não. Cara, eu acho que vale. Porque eles tão vindo da outra metade de Georgia. Não, na real não. A gente tá longe pra caralho. Mas olha o gás onde tá. É. Ah, então não vale não, nego. A gente tem que pegar um carro. É, agora ou a gente acha um carro, ou a gente vai passar a partida. Ou a gente fica correndo a partida inteira, é. O cara sobrou ainda? Não, matamos todo mundo. Não, não, não. Matou todo mundo. Matamos todo mundo. Matei o último. Só aquele cara que tava atrás da gente que eu não vi. Tô procurando um carro aqui desse lado. Ah, vocês tão aqui também. É, eu tô procurando um carro aqui também, que é bom. Eu vou procurar um carro aqui, mano, no corpo dos caras. Vai aqui. Mentira, mentira, mentira. Ah, tem um minuto ainda. Isso é louco, mano. 4x na casa. Sério, o galera tá falando que eu passei por cima de uma 4x. Volta lá então e pega. Ah, mano, os caras falam isso pra te trocar. Não, já era nada. Confia, volta lá e pega, mano. A gente espera. Então, pera aí. Rapidão. Deixa eu tirar a arma da mão pra correr mais rápido. Eu já tô, mano. Como é que vocês tão de vida, de kit aí? Eu tenho dois medkits. Eu não tenho capacete mais. Meu capacete, ele tá só a casquinha da tartaruga aqui. Tá tipo a casquinha da tartaruga do Mario Bros. Se alguém pular em cima, ele... Puta, como eu adoro ficar correndo eternamente nesse jogo. Ah, mano. Eu vou botar pra correr, vou mijar. Bem gostoso, né? Eu botei pra correr, ele alt tab, fui ver o Twitter. Tem que ativar o toggle, o shift. Não, é o... É só apertar igual. Sabe igual? Atrás do backspace aí. Ele corre automático. Igual? É, atrás do backspace aí. Fica na esquerda do backspace. Nossa, o Alan enroscou numa árvore. Eu? Ah, era só pra ver se você tinha ido mijar mesmo. Não, não. Só pra ver se tava com o pique na mão. Não funcionou aqui, mano. Como não? Ó, fica a parada e... Backspace. É, lá de esquerda e backspace. Tem que soltar o teclado. Tem que soltar o parada e parar de andar. Ah, agora foi. Agora foi. É bom que você parla de uma olhada no mapa. Mano, isso aqui é São Silvestre, filho. É o que? Revezamento, mano? Vai que eu vou dropar aqui o bagulho e você pega o corre, mano. Mas quando tu aperta algum botão, ele já para de correr, né? Não fica travado. Não, não. Ah, tá. Qualquer coisa que você aperta, já para. É um monte de cara nadando ali no mar? Não, disfarça, disfarça, disfarça. Eu ia achar estranho se eles estivessem nadando no prédio, mas... Ó, aqui normalmente tem carro aqui nesse QH. Você nunca ouviu falar dos caras... Eu tô vendo um bug na nossa frente, cara. Bom, eu vou nele, então. Eu também vou nele. Não, é um cara, não é um bug não, é um player. Ele tá afk, eu acho. É um player, ó. Nossa. É um loot zerado dele, hein? Não, ele tava com uma arma na mão. O cara se confundiu um cara com um bug. Nossa. É igual. Tava igual. O cara que a cor da roupa dele era igual mesmo. Nossa, ele tá cheio de nada. Ô, o quê? Uma VSS aqui, tu é mó arrogante, hein, mano. Não, moral. Ô, mano, calma aí que eu vou me boostar nessa porra, velho. Falar em VSS, ó. O cara acabou de matar o maluco com o FVSS, mano. Também vai me boostar. Ah, teve um streamer que jogou só de VSS esse dia, fez 17 kills e ganhou. Quem, o Grims? O Shroud. Ele que achou de suas graças aí. O Shroud é jogador de CS, né, profissional. Ô, clã, não sei se eu vou resistir não, hein. Alguém tá precisando de kit? Eu já perguntei três vezes. Eu tenho dois. Deixa eu ver como é que eu tô. Eu tenho dois também. Não avança pra mim aí, ô. Você já... Ah, Pedro. Ah, sai daqui. Nossa, agora vai começar a machucar, hein. Ah, mano. Aonde fechar essa porra de novo, velho? Nossa, velho. Esse jogo odeia eu. Ah, meu Deus. É, eu vou... Será que dá pra chegar de boa? Eu vou meter um matador de dor aqui. Caramba. Obrigado. Tem que tirar na nossa direita. Tira na direita, é. Aquela fazendinha marota ali. Galera, eu vou ter que me curar, eu acho. Não, acho que dá pra eu chegar sem me curar. Foda que pode ter... Nossa, esse lugar é muito ruim essa torre aqui, mano. Você toma de tudo quanto é lado. É. Mas é o que tem pra hoje, né. Caralho, esse gásinho tá forte, mano. É, mas quando ele pausa assim, é foda, velho. Jesus. É, eu vou parar e rodar a minha t-quiste também. Ah, não vou aproveitar pra jogar um gelo. Tomar um whisky. Tomar um whisky. Tem carro na garagem. Ai. Caralho, me enfiei a seringa aqui, velho. Caralho. Cacete de agulha. Cacete de agulha. Tomar uma coquinha aqui. É, mano. Não tem... Pode, a gente não pode parar de correr, velho. A gente tem que correr. Eu levantei e... Nossa, que desgraça, mano. A gente vai ter que passar pela escola, por rosóis. Nossa. Velho, não tem nenhum carro. Nenhum carro, mano. Acho que todo mundo saiu desesperado. Tem um airdrop lá no... Mano. Tem um airdrop com um cara lá, mano. Ele vai ver um carro lá. É, eu vi ele caindo. Eu vi ele caindo. Quem tem um tiro? Onde? Onde, 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 onde vocês fizeram o tiro? O 15 graus. O 30 graus. Tem maluco? Tem. O airdrop, um carro e um carro. Nossa, lá do outro lado, mano. É, que o carro pode ser útil pra gente, mano. Moleque, eu já tô correndo, na real. Vocês tão dando tiro no airdrop, mano? Lá na puta que pariu? Sim. Eu tô com mira curta, né? Eu furei o pneu, mano. Pau não cura aquele carro. Ó, tem um airdrop. Tem um airdrop no 120. Tem um airdrop no 120, viu? No meu 120. Eu não vou ficar trocando, não, mano. Já tá fechando essa porra de novo, velho. Apesar que a gente tá perto dessa vez. Não tá tão longe, não. Ah, você falou isso as outras quatro vezes. Não, agora tá perto. O problema é que a gente tá correndo no meio da rua, velho. O problema é que já tem gás, velho. Já tá aí na bunda de vocês aí. Eita diabo. Que desgraça, mano. O que vocês querem saber do PC, mano? Run Simulator, velho. Não sabia. É o modo novo de maratona, mano. A gente só vai chegar. Vocês vão querer entrar nesse compound aí da nossa frente? Nesse, sei lá o nome dessa porra, mano. Complexo. Compound. Complexo, mano. Tinha um mapa chamado compound em algum jogo. Era 007? 007. Não, era complexo no 007, não? Não, mas tinha um compound. Onde eu ordenar? Compound no 7. Ó, tem um cara aqui na minha esquerda aqui, gás. Tem cara na montanha no sul. Tem outra atrás, ali. Outra atrás. Gente, onde vocês estão atirando? Tá morrendo, gás. Derrubei, 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 derrubei. Tem um no muro lá, tem um quadro no muro, ó. Tem um quadro no muro lá. Ai, corre. Não sei qual muro. Os dois caíram? Caí, eu derrubei um. Eu derrubei um. Mas tem mais ainda. Ó, tem cara no sul. Tem cara na montanha no sul. Ah, tá correndo, tá correndo, tá correndo, tá correndo. Derrubei. Boa. Boa. Vou finalizar. Matei. Boa. Boa. Tu vai lá mesmo? O que eu derrubei morreu. O que eu derrubei morreu também. Dá pra ir, né? Mano, eu tive impressão de que tu tava fazendo T-Bag, velho. Caralho, por que ele tentou do choque aí, velho? Fechou na gente, porra! Aí, caralho. Vamos dominar essa porra desse lugar aqui, é nois, velho. Tem cara, tem cara. Fechou a porta lá no andar de cima. Tá. Onde? Tem cara na porta pra T-B. Ah, desculpa, caralho. Relaxa, relaxa, relaxa. Agora, alguém que é medkit, eu tô com seis agora. Eu tô sem bala da Scar, velho. Peraí, eu tenho aqui ela. Eu só não consegui pegar o capacete dele. É da SKS, da SKS. Você tem? Ah, da SKS? É, eu falei errado, eu falei Scar, na verdade. Aí. Opa, brigado. É o que tem. Alguém tem mais bala de SKS sobrando? Tá em cima ou pra Tiff? Não, 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 não dá de baixo, não dá de baixo, não dá de baixo. São dois, tá. Ó, subiu, agora subiu. Subiu, passou lá. Vota, 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 vota. Tá chegando. Vamos ver se eu consigo acertar uma granada aqui. Ih, não vou acertar granada não. É verdade, tem que cuidar as costas. Errei, aí, durou minhas costas. Tomou de trás. Lá das casas. Onde? Onde? Dois caras no NE, na casa do NE. Acertei um. Acertei o da direita, tomou na cabeça. Um encarou a janela, tava. A gente tem que matar esses caras, hein, mano. A gente vai ter que imodir essa porra, velho. Peraí, eu tô só rodando analgésico. Como é que eu vou mandar a melhor granada do Brasil, já viu, mano? Tem cara aí dentro? Aquela casa do NE bem longe lá? É, é. Tem cara aí dentro? Derrubei, filha da puta! Come aqui, cara! Vou, 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 vai, vai, vai. Eu tô de olho na casa, tô de olho na granada em cima. Joguei a granada. Joguei a granada na janela. Joguei a granada na janela. Joguei a granada em cima. Tá aqui, tá aqui. Ah, tem mais! São três, são três, são três, são três. Vem, vem ela, vem ela. Não, não me trava, não me trava. Peraí, deixa ela descer. Vem ela, vem ela, vem ela. Os caras saíram da casa, os caras saíram da casa. Ah, se não vou morrer, me curtiram! Morri. São três, eu pensei que eram dois, mano. Mano, os caras saíram da casa, mano. Aqueles dois lá. São três, hein, são três. Eles estão ali em cima ainda? Aham, aham, são três. Eu pensei que era dois, mano. Posso lançar granadinha? Tem dois no banheiro e um no quarto da frente, Ale. Não avança, eu vou lançar granadinha. Não avança. Não avança, não avança, não avança, não avança. Lancei. É um aí, dois no banheiro. Foi. Ah, os três no banheiro? Tava no modo manual, mano. Matou. Nossa, tá os três no banheiro, velho. Meu Deus. Foi, foi, foi. Foi, matei, matei. Foi, meu senhor. Mano, os caras saíram da casa lá, mano. Caralho, mano. Eu não tava os três no banheiro, mano. Sério, mano. Mano, meu jogo tá lagando demais. Tá impossível. Vai que é de vocês, mano. Meu Deus, velho. O que eu acabei de fazer, mano? Caralho. Pior que a gente perdeu os caras de visto aqui, mano. Nossa, eu pensei que era dois, mano. A gente só tinha visto dois. Que triste. Eu perdi o colete. Olha, tem um colete de dois. Colete de dois. Tem um colete de dois no loot atrás do que eu tô aqui. Peguei, peguei. Mano, agora é o seguinte. 19 não é 20, fodeu. Tá, ô... Vocês tão fora, hein, mano. É o seguinte, no E, no E, tinha dois malucos atravessando. Os caras que saíram da casa. Então a gente tem que ficar de olho neles. A gente tá fora, viu? A gente tem que correr aqui pra trás, ó. É. Mas que é de vocês, mano. Gastei todas as minhas granadas. Ah, tem loot no Alan. Eu tenho bala pra caralho de 5.56, mano. E mira 8. É, o Alan tinha uma cara e mira 8. A gente tá muito perto do safe. Cara não, SKS. Nove kits eu tô, mano. Vocês já saíram? Tão indo embora? Não, eu vou parar aqui pra dar cover pra vocês. Eu tô deitadinho aqui, na moral. Chegamos. Tô, tô metendo a bombriga aqui. Fala que você tá de mochilinha 1, né? Nossa, agora que eu vi. Deixa eu subir ali. Valeu, os caras... Tem um corpo no gás, tem um corpo no gás. 165, tá morto. Seis boneco, hein, mano. Seis quatro. Eu vou me meter na moita ali. Vou meter o alface. O que é isso? O Samuca tá me ligando, velho. Tá louco, o Samuca. Tá aqui atrás, tá aqui atrás. Tá aqui atrás. 200, 195 graus. 195? Mano, meu jogo tá aí jogado. Tá no negativo? Tá no negativo? Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Ó, tem atrás também, lá no... Trás da árvore, trás da árvore. Levantou, levantou lá ali. Nossa, o cara tava completamente perdido. Só faltam os quatro de trás agora. Só faltam os quatro de trás agora. Não são quatro, não, mano. São... Não, não, não. Tô vendo lá na pedra, lá na pedra. Esse é esse. Boa, boa. Mais dois. Vocês tão vendo? Mais um. Mais um. Lá na árvore do SE. Mesmo lugar, é o último. Acabou. Boa, time. Caralho. Full lag. Doze boneco. Errei tudo o tiro agora no final, mas tá bom.